Três pessoas foram detidas e encaminhadas para a delegacia daquele município, acusadas de furto e receptação. As prisões foram feitas por policiais militares da Rotam nesta casa localizada no Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé, onde a equipe policial localizou vários objetos furtados de uma outra residência na mesma região. Três pessoas foram detidas e encaminhadas à delegacia da cidade. André Barbosa, 43 anos, Miller Rodrigues da Silva, de 27, e uma mulher que seria dona da residência. Mouve o furto, o arrombamento, uma residência aqui no Novo Bandeirantes, e populares avistaram a placa do veículo que os indivíduos estavam, repassaram via 190, deu no endereço aqui também no Novo Bandeirantes, deslocamos rapidamente, localizamos o veículo, abordamos a residência, foi localizado aí no interior da residência os televisores e alguns outros objetos aí, inclusive um dos indivíduos já estava até preparando para instalar o televisor já na parede do quarto. Ou seja, foi bem rápido, né, porque ele praticou um furto na rua de baixo de onde ele mora? Isso mesmo, furto próximo à residência dele, ou seja, na vizinhança dele aí, mas com informações dos populares aí chegamos rápido até a residência e conseguimos localizá-los. O André, esse que está de camisa branca de 43 anos, ele fala que não tem envolvimento algum, que estava simplesmente dentro da residência dele. Agora o Miller já assume e fala que ele estava sozinho, mas os moradores viram outras pessoas junto com o Miller. O Miller, ele assume a autoria do arrombamento, não tem como negar, na verdade, o chave do veículo estava no bolso dele, o pé de cabra utilizado estava dentro do veículo. O segundo indivíduo aí, a princípio ele nega, na hora da abordagem ele estava inclusive cozinhando na residência aí, porém os populares que acionaram 190 relataram a princípio que eram dois indivíduos, agora estamos recebendo informações aí que eram na verdade três indivíduos, mas na abordagem da residência estavam esses dois indivíduos aí que foram localizados, além de mulheres e crianças na casa, mas como ele estava na casa ele vai ser conduzido a princípio aí e posteriormente na delegacia será levantado se teve participação dele ou não, aí caberá o delegado decidir aí. A dona da casa que estaria guardando os objetos furtados não teve o nome divulgado. André Barbosa, de 43 anos, negou o crime, mas Miller Rodrigues da Silva assumiu toda a responsabilidade do furto. O André, você tem algum envolvimento nesse furto aí? Não, eu não. Você estava só dentro da residência ali quando a polícia chegou? Exatamente, eu estava no meu quarto em São Paulo, aí você estava em uma carro, e a gente chegava de uma vez, eu nem sei o que está acontecendo. E você, Fih, você que entrou na casa lá e arrombou e levou as televisões? Foi. Foi a parada lá? Não, eu entrei lá e vi, depois voltei, abri a casa, peguei uma bolsa, depois voltei e peguei a televisão três vezes, só fui eu. Sozinho? Fui sozinho. Os governadores foram que viram mais três pessoas lá com você? Eu entrei três vezes. Mas é muita coincidência, pessoas viram três pessoas diferentes no local? Sim, é diferente, juro. Você não está tentando livrar alguém não, aí, cara? Não estou, não preciso, não. Já tem alguma outra passagem pela polícia? Tem. Mas agora você está meio cabeçudo, né? Porque você vai roubar com o carro quente e com o carro no nome da sua sogra? Fazer o quê, né, cara? Desespero, né? Não era mais fácil trabalhar, não? Eu trabalho, sou registrado, mas desespero, quando está vencendo, eu estava encostado, eu voltei a trabalhar, as pontas venceu tudo e... Acha que roubando ia resolver a sua vida. Se lasquei, né? Fazer o quê? Agora tem que pagar. Tem que pagar mesmo, né? Se lascou bonito. Olha, esse rapaz aí, que é o Miller Rodrigues da Silva, foi autuado em flagrante. A sogra dele também, está bem de sogra, hein? Também foi autuado em flagrante. Já o André Barbosa, a autoridade policial entendeu e conseguiu lá. Teve indícios de que realmente ele não tinha envolvimento no furto. Então, esse cidadão aqui foi liberado na sequência, tá? Só foi lá para a delegacia, foi feito um procedimento lá, ele foi liberado. Já o parceiro aqui foi preso e a mulher que apareceu no fundo lá, autuada também. Furto e receptação. Diz que já estavam lá, bonitão, lá. Furtou o televisor, já estava lá na parede arrumando. Olha, essa aqui ficou bonita na sala, ainda não é a outra, eu vou colocar lá no quarto. Mas são folgados demais na conta. E essa casa aí, rapaz, se não me falo memória, na professor Rocha Pombo, Novo Bandeirantes. Já fiz uma matéria ali, pela imagem, que estava à noite. Eu fui lá durante o dia, numa casa, onde os policiais da Rotam pegaram as pessoas cruzadas de furto também em residência. Bem naquela esquininha ali, perto de um campo de futebol que tem ali. Isso não me falo memória, no mesmo lugar, hein? Que beleza, né? Pelo menos a polícia agiu rápido, recuperando os objetos furtados e prendendo os acusados.